Hoje nós vamos conhecer tampa na perspectiva de um barco. Eu vou te levar num passeio espetacular onde você vai entrar no canal, conhecer algumas casas que têm essa possibilidade de ter um barco e você vai entender o que é tampa é a queridinha dos brasileiros. Documentação. É isso? Ok. Viu, pessoal? Olha como é fácil fazer isso. A gente chega aqui, preenche a documentação, envia um contrato que você se responsabiliza pelo barco. Se acontecer alguma coisa, você tem que pagar. Você usa cartão de crédito, usa carteira de motorista e não usa mais nada. Você consegue alugar um barco, você vem aqui, a gente está em tampa, a gente está no Rocky Point, num hotel, tem o Starbucks, você pode jantar, almoçar, passear com a família aqui no Dana Shores. Esse é um passeio muito legal que eu recomendo para os meus seguidores e amigos. Ó, pessoal, agora então o Geraldo Afonso está vindo de Boston e ele quer saber como é que é o lifestyle, como é que é o estilo de vida aqui na Flórida. A gente está aqui no Rocky Point, em tampa, e eu vou levar ele para fazer um passeio de barco aqui no Dana Shores, mostrar as regiões, mostrar as casas e você vai acompanhar um estilo de vida diferente em tampa e você vai acompanhar a tampa de uma outra perspectiva, a perspectiva de um barco. Vamos lá? Bora, bora. E aí, você está curtindo? Demais, cara. Estou até fazendo uns stories aqui. Você quer conhecer tampa de uma perspectiva diferente? Com certeza. Olha aí, gente. Maravilha. Outro estilo de vida, Alex. É isso aí? É. Olha que lindo. Tá bom? Tá ótimo. Essa aqui é a Casway, é a avenida, a estrada que vai para Clearwater Beach. Vamos lá. 30 minutinhos aqui. Legal demais. Muito agradável, Alex. Esse estilo de vida, eu creio que para uma família morar aqui nessa cidade, para ter acesso a esses benefícios, essas coisas boas, deve ser maravilhoso. Cara, isso aqui é o ano todo que você está vendo. O verão é um pouquinho mais quente, mas nessa época do ano a temperatura é exatamente essa aqui que você está vendo. Porque eu venho de um estado muito frio, eu venho de Massachusetts. E lá a gente, para ter essa qualidade de vida, é apenas 3 meses do ano. Então passa muito rápido e não dá para a gente aproveitar. Então eu quero buscar isso para minha família, ter essa qualidade de vida o ano inteiro. E eu creio que aqui em Tampa eu encontrei essa qualidade de vida. É por isso que tem tanto brasileiro que se apaixona por Tampa. Porque eles não entendem. Muita gente não sabe que tem água em Tampa, que tem a Bahia de Tampa. Eles entendem que tem só o Busch Gardens. Tampa é uma cidade perfeita para quem gosta de barcos. Se você quer ter uma casa com barco, você pode escolher várias regiões. Como Dana Shore é uma delas. Você pode ter a sua casa e o seu barco e navegar direto do Golfo do México. Você pode morar na península de South Tampa, onde tem Beach Park e várias regiões costeiras. E também dão direto para o Golfo do México. Além disso, tem o Hillsborough River. Quando você vem de downtown, passando por Davis Island, você consegue entrar na cidade de Tampa pelo Hillsborough River. E ali também é possível encontrar a possibilidade de ter uma casa com espaço para o seu barco. Sem falar nisso, a gente tem também os lagos. Existem muitos lagos em Tampa e que muitas pessoas têm suas casas voltadas para a água. E nessas regiões também é possível você colocar o seu barco e aproveitar o final de semana com a família. Bom, eu estou fazendo esse vídeo, Geraldo, para situar o pessoal como um todo. Para entender que as belezas de Tampa vão muito além do que a gente vem apresentando no canal. Eu nunca mostrei Tampa na perspectiva de um barco. E isso aqui é a primeira vez. E olha aqui, deixa eu entrar aqui no canal, olha aqui. Você vai ver, olha só, olha que bacana. Você já tinha dirigido alguma lancha alguma vez? Já, já liguei várias vezes. Estou vendo que você está com intimidade aí. Olha aí, quer ver? Aqui é um canal. Certo. E quando a gente entra no canal, a gente tem que ir bem devagar. Isso aqui são casas residenciais? Aqui, essa aqui é uma casa nova. São casas residenciais, olha. Olha que legal. Cara, essa é a vista de Tampa. Bacana demais, olha que linda essa casa. Parece uma mansão. Em vez de você estacionar o carro na garagem, você estaciona a lancha. Bem, olha só. E você tem o espaço para o barco, a piscina, a rua ali na frente. Aqui atrás tem um campo de golfe. Aqui é como se fosse o quintal da casa. O quintal da casa. Nossa, o que é isso? Olha só. Olha, e para você que está entrando agora no vídeo e não está entendendo muito bem o que está acontecendo, a gente está mostrando Tampa de uma outra perspectiva. A perspectiva de um barco e a gente está aqui com o Geraldo Afonso, o nosso parceiro aqui do canal, que está apoiando bastante e ele está pensando muito em mudar para Tampa. Será que depois desse passeio de barco ele vai decidir mudar para Tampa? Alex, eu confesso que eu estou muito balançado, cara. Porque Massachusetts é um estado muito bom para começar a vida. Mas eu creio que a qualidade de vida está na Flórida. Esse lugar quente, esse lugar bonito. Eu estou muito mexido em trazer minha família para cá. Que legal, que legal. Isso é só um pedaço, só um pedaço Geraldo. A gente tem muito mais. Sim. Muito mais. Olha o tamanho dessa lancha aqui. Olha esse aqui, esse aqui tem um elevador. Tem um terraço. Esse aqui é de pesca. Esse aqui é de pesca. Na garagem da casa. Do outro lado é a rua. Bom, aqui a gente está então na região do Rock Point. Uma região muito, é um pouquinho mais valorizada, né? Que a gente chama de Dana Shores. A gente está em Dana Shores. Aqui as casas são um pouco mais caras que o normal, né? Aqui não, a menos que você já venha de uma vida bem estabilizada lá no Brasil, você tem que trabalhar um pouquinho mais para conseguir comprar uma casa, né? Nesse local aqui. Mas você vê, é um verdadeiro playground, né, cara? Você pode... Realmente é fora de loja, cara. Eu, a primeira vez que estou vivenciando isso, eu nunca tinha visto um quintal de casa que tem um lugar desse aqui. Realmente é cena de filme. E você viu, Geraldo, como é fácil alugar um barco? Cara, não teve burocracia nenhuma. Eles não pedem drive-lice, não pedem licença, não pedem nada. Não, eles não pedem licença de barco. Eles drive-lice e eles pedem. Ah, pedem? É. Pessoal, quero jantar, quero almoçar. Para o barco ali, estaciona, desce no restaurante. Imagina? É fenomenal. E sabe que aqui, ó. Aqui tem mais uma coisa que pouca gente consegue entender o que tem. Porque aqui a gente está na Bahia. Aqui a gente está no... 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 No Golfo do México. Isso aqui é o Golfo do México. É aberto. É. Então aqui... Cara, você não acredita. Isso aqui é uma coisa que pouca gente sabe. Quando eu morava aqui, meu apartamento era de frente para a água. Eu abria e eu via golfinhos pulando. Meu quintal tinha golfinhos. Cara, é uma vida que você não encontra em qualquer lugar. Com certeza. Então pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Uma perspectiva diferente. Um passeio de barco em Tampa. E aproveita. Se inscreve no canal. Segue. Aqui o Geraldo está aqui comigo. Está trazendo muita ideia aqui para Tampa. Com certeza. Vamos colocar o negócio para funcionar. Vamos mostrar a Tampa de uma outra perspectiva. Porque realmente eu fiquei apaixonado por essa cidade. Então gente. Se inscreva nesse canal aí. Para você continuar assistindo o Alex. Trazendo conteúdo aqui de Tampa. Direto toda semana. E eu creio que futuramente vai ter novidades aí. Na nossa parceria. Tem muita coisa boa chegando. Acompanha no canal. Um abraço.